Olá, boa tarde e bem-vindos. Bem-vindos a esta conferência de hoje que é com o Danetem Tuam Bona. Obrigado, merci beaucoup de haver aceitado a notre invitación, d'être ici. Pode-te roubar si tu te es, je te vois que on parle déjà depuis quelques temps. Mas vou primeiro falar em portugueso, um bocadinho, só para fazer uma breve apresentação do Danetem e também da conferência, embora não me vá estender muito. Só uma nota, quem precisar... Quanto mais? Pôr o som mais alto? Pôr o som mais alto? Se calhar falo ali com a técnica. Uma nota, esta conferência vai decorrer em francês. Quem precisar, se não repararam, terão ali um sistema de tradução. Temos tradução simultânea a acompanhar. A conferência de hoje chama-se Fuga e Refúgio e vamos ver que estes termos vão ser tratados de uma forma bastante polissémica. Vão evocar e vão apontar para várias experiências. E ela será... Foi o título que nos foi dado pelo Danetem e do Amboni, que é um filósofo. E eu acho muito interessante a forma como ele escolheu... Escolheu falar da sua identidade, que é uma identidade transfronteiriça. Dona Danetem nasce em Paris, filho de um pai do centro de África, da República Centro-Africana e de uma mãe francesa. E esta ideia de identidade transfronteiriça é algo que eu penso que marca bastante o pensamento de Danetem, este movimento que não se fixa a uma identidade estável. Colabora com o Instituto Tumonde, um instituto que... Enfim, este conceito Tumonde é um conceito que foi elaborado pelo filósofo Eduard Glissant, que trabalha muito a partir das questões da relação, que é algo que também está muito presente no trabalho de Danetem. Podemos depois falar um bocadinho mais sobre isso. E tem escrito, tem tido várias publicações. Uma delas é aquela que eu tenho aqui na minha mão, Sagesse Celiana, Cosmopoético do Refúgio. E neste livro, A Sabedoria das Lianas Cosmopoética do Refúgio, é um livro... Exato. É um livro que apareceu a seguir a este, que foi primeiro editado em português, em português do Brasil. Foi editado por uma editora brasileira, que se chama Cosmopoéticas do Refúgio. Originalmente foi uma conferência, que depois foi desenvolvida, e, enfim, foi desenvolvida aqui neste livro. E este livro é o título também de uma exposição que esteve em França em 2021, que não será propriamente o foco. Nós já tivemos a oportunidade de conversar um bocadinho sobre ela há dois dias com um grupo de estudantes universitários, mas poderemos depois falar um bocadinho sobre a exposição mais tarde. Há um outro livro que foi editado em 2016, que se chama Fugitivo, o Corre Tu? Fugitivo, para onde corres tu? E, de verdade, tem também colaborado na área do cinema, na área da dança, tem trabalhado como dramaturgo. Portanto, o seu trabalho como filósofo é uma prática na qual confluem muitas práticas. Não é uma teoria, isto é uma questão importante, e é uma prática na qual confluem muitas práticas, várias delas artísticas também. Bom, a Jovem Changema, de nada. Vou agora passar para o francês. Eu segui... Sim. Agora gostaria de te dar a palavra, agradecendo por estar já, e depois voltarei para o debate. E eu vou-me deslocar para o púlpito. Boa tarde e obrigado por estarem presentes e obrigado a toda a equipa. Aconteceu um percalço técnico, desapareceu a imagem. Portanto, muito obrigado a toda a equipa da Cultura Geste pelo convite e pelo acolhimento. A imagem que aqui vemos é uma criação de Maya Amindu, uma artista francesa, afrodescendente. Recentemente fez um fresco de grandes dimensões no Palácio de Tóquio, em Paris, e fez um trabalho iconográfico com mapas à volta de uma realizadora martiniqueza, Sara Maldorói. E puse esta imagem aqui porque esta imagem também vai acompanhar um livro que vai ser publicado em inglês, em Inglaterra, nos Estados Unidos. Já bem, é o meu próximo livro. E podemos ler e dizer O Refúgio e a Fuga. Há uma tradução? Estão a ouvir a tradução? Sim, em tradução, eu acho que ela é Écutei, entendi. Refúgio e fuga têm a mesma raiz. É mágico. É uma tradução mágica. Portanto, a Terra está cheia de refugiados, o planeta está cheio de refugiados, humanos ou não, sem refúgio. E essa é a constatação da dona Araueia, uma grande pensadora americana. Pela parte que me toca, eu parti da questão do refúgio e dos pretos marrons. E o que é que são os pretos marrons? São os escravos fugitivos, homens, mulheres, crianças, que escapavam e fugiam a uma das plantações e minas escravagistas para aceder a espaços onde reconstruíam a sua humanidade. Esses espaços são refúgios. E quando trabalhamos sobre os pretos marrons, trabalhamos forçosamente sobre o refúgio e não dissociamos o mando da natureza, dos espaços vivos. Logo à partida, trabalho sempre uma dimensão ecológica, mas não é uma ecologia enquanto tal, porque não se podem dissociar as dimensões humanas e ecológicas. Como diz David Kopenawa, num livro, David Kappéwana é um líder e chamane Boamona e que faz um trabalho de transcrição de Bruce Albert, um antropólogo francês que chama a ecologia Somos Nós, mas voltaremos a isso mais tarde. Portanto, logo à partida, a questão do refúgio sempre esteve associada à questão da liberdade, da libertação e à justiça e questões chamadas sociais ou humanas, se assim quisermos. Portanto, aquilo que me interessa também e é importante na questão dos pretos marrons e dos refúgio é a questão da docilidade. Eu não vou centrar a minha intervenção nos pretos marrons, estes pretos escravos que fugiram, mas voltarei um pouco a isso. O marron, em francês, significa de cimarron em espanhol que designa à partida os animais domesticados que voltam ao estado selvagem e, portanto, imediatamente eu vi isso como um processo de des... 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 não vou conseguir desdomesticar não é apenas a minha visão mas eu explicito-a no sentido em que essa é a minha concepção do vivo que é indócil e que põe em causa a vida e que vai estar sempre contra qualquer tentativa de domesticação. ora, a plantação é uma tentativa de domesticação tanto dos humanos como das plantas a cana de açúcar alinhada como se fossem clones por fiadas é o mesmo processo de domesticação de adestramento mas o vivo escapa-nos sempre e a Covid-19 é o último testemunho disso enquanto entre muitos porque a genética e a biologia de síntese é o programa de Descartes o filósofo francês que aspirava a que o homem passasse a ser homem e dono da natureza levando até ao último grau a programação do vivo e os OGM por exemplo ou a bioimpressão faz parte desta lógica e na realidade há algo que tem a ver com os pretos marrom no vivo as zoonoses por exemplo todas as epidemias que atravessam as barreiras a doença das vacas loucas os cogumensos os fungos que invadem as árvores florestas inteiras que são devastadas isso tem a ver com o facto de sementes e plantas já chegam a um sítio que não é o deles com sol e com terra e fazem-se experiências e aquilo que pensamos a dominar está sempre a escapar-nos e isto é algo que problemas com a imagem novamente a ferranidade é o devir dos seres vivos quando escapam às infraestruturas nas quais os quisermos fechar por exemplo quando tem uma plataforma petrolífera que é abandonada essa infraestrutura ao largo do Golfo do México por exemplo vai levar a que recifes de coral se desenvolvam mas isso é positivo agora por exemplo a avicultura a concentração de aves de criação são outras abordagens devastadoras que vão criar pandemias animais e depois humanas e como os marrons que podiam escapar de infraestruturas escravagistas para dizimar a sociedade colonial portanto é um pouco o mesmo impulso a vontade de dominar de domesticar de extrar de controlar extremamente que se encontram nas biotecnologias é do mesmo género para mim quando queremos controlar os humanos criando ambientes cibernéticos por exemplo portanto esta dimensão dos pretos marromba tem a ver com a docialidade a como é que podemos fazer descarrilar a programação das condutas é um exemplo e que em o 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 Aqui temos um cheiro de um filme que fazia parte de uma instalação na exposição que comiciarei no Centro de Arte e Paisagem da Ciberba no centro da França. É uma instalação de Nicola Localso com a colaboração de outro artista Nicola Localso é um fotógrafo italiano que trabalha há 10, 15 anos nos mundos afrodiaspóricos dos dois lados do Atlântico, São Tomé, Cuba Luísiana com esta vontade de mostrar as ressonâncias de lado a lado mostrar como é que esta trama e qual é a união destes sítios pela cosmologia, ritmos etc. Isto é em homenagem a Eduardo Glição, poeta e pensador da Martínica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. E lá, eu precisava de alguém que esteja disposto a encarnar o Edouard Lisson, se alguém puder ler o seu texto, um cherto da barra coberta, se alguém pudesse ler em português. Alguém está disposto a isso? 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 Esta figura, a imagem da barra coberta, permite estabelecer a ligação com o navio negreiro e os barcos dos migrantes que saem do Singaló de Marrocos. O facto é que acabam por ser os mesmos barcos, as mesmas embarcações, porque o termo negro não é uma palavra, mas um mau destino. É um sortilégio que transforma os humanos em gado de plantação e o bruxo é o escravagista que transforma humanos em animais de carga ou de trabalho. E quando digo negro, aquele que está reduzido a uma matéria negra preta, como se fosse algo expiatório, o negro acaba por ser elemento de todos os destinos. Eduardo Gleição fala de nudez, de expojo, a desumanização de todos aqueles que eram alinhados por centenas, empilhados, como se armacenássemos caixotes ou mercadorias, optimizando o mais possível o espaço disponível, como num cargueiro ou num porta-contentores, ao fim e ao cabo. E o negro é realmente esta dimensão do clandestino e é aquele que prefigura a condição que hoje é a nossa, a condição de recursos humanos. Primeiros recursos humanos reduzidos a recursos humanos, pelo facto de serem desumanizados, sejam os africanos deportados. E, portanto, este poema, a barca aberta, poderíamos passar horas e horas, porque está pujado de camadas e são possíveis várias leituras. Porque o abismo é ideia de deportação, da questão da perda, de transformar o oceano Atlântico ou num cemitério, do arrancar. É o fim do mundo também que representa para os deportados. Todos os colonizados, de qualquer modo, na verdade, conheceram o fim do mundo, o fim do seu mundo. Mas não é apenas isso. É também o Atlântico que torna-se simultaneamente o caminho do regresso. E também é um apelo a reinventar tudo, porque quando nós não temos provisões, somos obrigados a improvisar. É também como é que este abismo vai transformar-se em jazigo, em algo que brota. Como Eduardo Gliçon escreve numa poética do terremoto, tento convertecer a vertigem à frente do abismo em vortex para outras dimensões da existência e passatempos. O africano deputado é um imigrante nu. Foi despojado de tudo, incluindo do seu próprio nome. Na ausência de provisões, apenas pode improvisar. Pode apenas produzir variações criadoras a partir daquilo que compõe o seu novo território. Traços de África e elementos europeus, mas também américo-indianos. É aquilo a que chamam, Eduardo Gliçon, a criolização. Esta criolização não se pode pensar como Walt Disney e a musugué, partindo de baixo da mina, partindo do subsolo, em suma. Isto pressupõe também uma subversão. Nas culturas afrodiaspóricas, a imprevisão não é uma escolha estética, mas uma necessidade vital. Uma performance onde a sua vida está em perigo, em jogo. Edição. Criucciado dia 1. Assi o personagem. Amém. Uma performance onde a sua vida está. Um aplixão e probabilitista é ter uma estrutura mentioned daily. Nós somos absolutamente e totalmente responsáveis dessa situação. Por quê? Porque são as políticas europeias de abertura dos mercados que ruinem as agriculturas locais e as industrias locais. Se bem que os jovens, não doutes, esperam que de se tornar para a vila, e para a vila, para a migração. A migração, as incidências sociais, como a militação de Estado, e as anotestas... Scandaloso! Por quê? Por quê? Nós somos uma forteresse e vamos empaixar esses gêneiros de chegar. Eu não me entendi. Eu não tenho nada contra o complexo arabe vis-à-vis do carro. Não, mas... É bem contrário, a gente não me met. Porque são as pessoas que não são os seus, não, não, mas não, mas não. É porque eles são os mais que eles são. Mas... Eu não me engano, eu não me engano. Eu sou um de uma espécie, E eu não me engano, eu não me engano. Se inscreva no canal. 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 E... 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 A reexistência não começa fora da plantação, da mina ou do campo de trabalho, mas dentro da própria opressão. Mas o que é a opressão? A opressão é aquela pressão, aquele peso no nosso peito que nos impede respirar. Ao ponto de I can't breathe, que todos conhecem. I can't breathe, que é recente. O último acontecimento, como todos sabem, foi de George Floyd. Mas também foi uma vida no meio de tantas outras. A evocação também, portanto, não consigo respirar. I can't breathe. Portanto, este fogo, a respiração, pode nos levar para outro espaço também. Se nós formos para o sofismo, por exemplo, como podem ver, esta ferida, este trauma, alguns nós precisamos desta ferida, deste trauma, desta falha, de uma certa forma. Precisamos, entre aspas, podemos convertê-la em outra coisa qualquer. Para explicar isto, basta utilizar a parabola de algo que tem uma falha. Portanto, a falta do sofismo, ou seja, vai ser atravessada por este sopro. Portanto, esta teoria do sofismo. Temos a palheta. As work songs são exemplos desta espiritualidade que nasce a partir desta opressão. Como é que nós, quando estamos completamente ali encadeados, existe ainda este sopro, esta respiração que nos permanece manter vivos e em pé. O canto do trabalho, o work song, faz parte destas formas de espiritualidade que emergem da experiência da depressão, humilhação, da provação da dor, do esgotamento e do absurdo. Nestas work songs, nestas canções de trabalho, percebemos o eco de vidas negras acorrentadas, corpos presos por correntes e sujeitos a um trabalho estupificante e humilhante. No fundo, é um pouco no mito decisivo, ou seja, isto se reproduz como aquilo que se reproduz no filme nos tempos modernos de Charlie Chaplin, ou seja, esta opressão. Os oprimidos parecem que são mais vivos do que nós, apesar de estarem acorrentados. A marronagem começa na forma como os condenados negros descarrilham o método, o mestre, a métrica, portanto, a métrica, e aqui refere-se ao sistema de música. Na forma como que eles impõem um sub-repeticiamento, o seu próprio ritmo, do amanhecer ao anoitecer, os negros batem no chão e nas rochas. Mas esta repetição absurda a qual estão condenados converte-se numa repetição criativa de temas que variam infinamente, através da sua conspiração, conspiração em latim, também através da partilha do mesmo fogo, da mesma respiração, vão distorcer o espaço-tempo, a favor do qual se desdobram contra narrativas futuros, alternativos e uma comunidade também a vir. É assim que as vidas negras desdobram um exterior dentro da própria opressão, um refúgio para cultivar uma humanidade negada pela ordem dominante. Nas cintas plantações de escravos, o work song, o canto de trabalho, é a matriz do blues, do funk, do poder da alma que desperta os mortos e desencadeia vidas. Nomes como soul music ou negro espiritual expressam claramente a constante reivindicação de seres espíritos. O soul sisters, o soul incomoda, e através da música e da dança que recusa o estatuto do corpo, como mercadoria, corpo como ferramenta, corpo como matéria negra condenada ao estatuto de vítima expiatória, é assim melhor expressa. É a partir desse tipo de experiências que podemos compreender a reflexão de Frank Svanon. Existe uma zona de não ser uma região extraordinariamente árida e uma rampa essencialmente nua da qual pode nascer um autêntico surto. Aplausos Vamos lá, não é ser deputado. O poder não nos interessa, nós somos agentes de consciência de massas, nós somos artistas, e o hip-hop é um discurso artístico sobre a atualidade, é isso o hip-hop. A ONG de ABDULAIWAN para criar as condições de uma democracia participativa. Nós conseguimos o que mesmo nos sonhos, não nos esperamos. Fazer um povo na rua, você sabe o que é? Isto era para ilustrar de forma contemporânea as minhas palavras e dar outra imagem daquilo que tendemos a ver como a África. E os movimentos da juventude subsaarianas, falámos das primaveras árabes, mas não se falou de outros movimentos em Angola ou noutros países do continente africano, a África subsaariana. E os jovens ou as pessoas da sociedade civil fazem tudo aquilo que está ao seu alcance para enfrentar forças que as ultrapassam. E portanto, neste movimento Anamá Senegal, que nasceu em 2011, os líderes da organização e da mobilização, eram essencialmente grupos de rap, o Collective Carey. Um movimento, o Ballet Citoyan, o Vassoura Cidadãs, o Smokey, e aí já não me lembro do nome dos outros, mas aqui temos grupos de rap e de reggae, que foram líderes deste movimento para mostrar a relação que se estabelece nas culturas afro, que é impossível lutar sem a ritmo, música espiritualizada. E neste teaser, ouvem o Somos os Espíritos, chamam os Espíritos que vão sensibilizar as pessoas nas zonas rurais, ou nas pequenas cidades. E embora o governo, se esteja nas tintas em relação às nossas reivindicações, ali e aqui nós afirmamos a nossa espiritualidade. Portanto, não há oposição entre espiritualidade e política. Há formas de espiritualidade que são forçosamente políticas. Porque em França, nomeadamente, e digo porque há realmente um sistema que estabelece um corte nitido entre ambas as coisas. E agora queria pedir outro voluntário para ler um texto de Alexi Bodingans. É uma jovem autora absolutamente excelente. É uma pensadora e escritora afro-americana. E temos, aparentemente, um voluntário na sala. Série premier. Como se mede a respiração? Põe a tua mão no teu peito, individual, e ele sobe e desce o dia todo. Mas será que é essa medida da respiração? E se a medida da respiração for coletiva, atravessando espécies e consciências, então também o é o impacto do afogamento? O afogamento, em grande escala, ainda há-no acabado, onde a distância do oceano significa que as pessoas se podiam tornar propriedade, que a vida podia estar à venda. Estou a falar do tráfico negreiro, e de todos os que se afogaram, e de todos os que continuaram a respirar. Estou a dizer que aqueles que sobreviveram nas barrigas dos navios, debaixo uns dos outros sob condições irrespiráveis, são os não afogados. E que a sua respiração é inseparável do afogamento, da sua família e dos outros capturados. A sua respiração é inseparável da respiração do oceano, a sua respiração é inseparável da expiração violenta das baleias caçadas, seus parentes também. Respirar sobre condições irrespiráveis é o que fazemos todos os dias, sobre o estrangulamento do capitalismo racial, genderizado e capacitista. Muito obrigado pela bela leitura que fiz. E antes de agir, arranjar inspiração, voltar a ganhar sopro, prestar atenção à terra que partilhamos, que nos envolve, que nos traversa e nos escapa para além de nós. Qual é a escala do sopro ou da respiração, estendendo a nossa dimensão aos animais marinhos, estende-se o sopro das nossas existências à escala do planeta. No seu manual de afogamento ou desafogamento, fala das vidas negras, dos escravos, mas também das baleias, mamíferos, e que sobreviveram à perdação generalizada. A blackness é maior que o humano. No texto Epegan, vejo o manual de conspiração, um apelo à partilha do sopro e às forças ciclónicas para conseguir dar a volta às forças dos espíritos e dos corpos, respirar em circunstâncias irrespiráveis. Aquilo que sentimos hoje não é apenas o agravamento da crise ecológica, mas remete para a inscrição das nossas existências em círculos cibernéticos, em que os corpos sanitários apenas foram ilustrações, uma entre tantas outras. A esterilização, o encurso do futuro, está ligado ao fatalismo, o face, onde a mente, o futuro, uma colonização, o futuro da sociedade pelo cibercapital, como imaginar outro mundo, quando o nosso mundo, as nossas tendências e inclinações, as nossas existências, mais ínfimo, por menor, passaram a ser o novo Eldorado. O alvo de uma data mining, ou big data, em favor das potências, do culto capitalista, e das potências globalizadas, na era das condutas deste género, improvisado é ser imprevisível, agir aí onde não se está à espera que o façamos. Bom, 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 Eu vou deixar você ver alguns instantes esta peintura de Jean Davincote, que é um peintre cameroonais. E eu vou colocar a música expresso, você compreende tudo. 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 Vou cortar, porque não temos muito tempo à nossa frente. E não sei se repararam, mas o fundo da pintura é um mapa. O Jean Davincote trabalha muito em mapas, tem pinturas em que se vêem perfeitamente as localizações do cobre, do ouro, do cobalto, as multinacionais, onde estão localizadas a tal instituição ou organismo. E, portanto, ele faz uma espécie de cartografia das potências e dos conglomerados, etc. E, ao mesmo tempo, faz um trabalho sobre a indústria extrativa e aquilo que está associado. Porque, se as pessoas chegam da Europa, é porque o país onde vão vai ser empobrecido. E, portanto, isto não tem só a ver com a África, mas uma grande parte do hemisfério sul, em que há uma relação desequilibrada. Ou seja, esta pintura e fotografia têm muito, o que dizer, de barriga para baixo, no ventre de uma barca. A pessoa que dorme apenas tem um calção de banho e um colete de salvação e, de modo de ser, que nunca chega a bom porto. Dormir, talvez, é não chegar. O barco aparece, ou a barca aparece, não vai deslocar-se. A lógica da diversão do sonho, a barca está invertida e tem a marca dos conquistadores. Ou seja, a cruz de Cristo, que é a marca que as grandes gravelas de Cristóvão Colombo tinha. E João David Cote gosta do paradoxo e tenta restituir a opacidade do tempo vivido a partir de uma superfície plana. O espaço é tempo condensado, memória sedimentada, biologia teórica coberta pela espuma dos dias. Aqui temos um naufragado subsaariano e aqui é nos relembrado que... A substituição dos grandes intelectuais já se deu. A Europa, que entrou pelo planisfério fora, séculos a fio, criando cosmocídios e genocídios, não pode desbantar-se hoje que o mundo volte a tentar invadi-lo. Ao contrário dos conquistadores, os contemporâneos do Sul não entram pela Europa com armas e pretensões civilizadoras, mas à procura de uma vida melhor. Em que medida esse sonho do Eldorado corresponde ao sonho dos africanos? É uma pergunta. Segundo o pensador gabonês, a afrodistopia é o nome do sonho dos africanos. Ou seja, tentar uma vida não é uma mercadoria que faz com que partam a custo que custar. E deixa-se o sonho de outro governar-nos. E o desabar do sonho pode ser uma sorte. Deixa-nos espaço a uma deriva criadora e obriga-nos a respirar de outra maneira, como nos incita Epigals. Até ele e o desabar do sonho aprendem-nos a estirpar-nos do sistema Babylon de fazer do naufrágio uma via de acesso a outro mundo. E, portanto, temos de ultrapassar o medo de perder aquilo que já perdemos. Abertura Simba! 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 Sim eu, recuperamos os resíduos de um consumo ao qual não temos acesso, como é dito no teaser, os computadores, os telemóveis são feitos com recursos que são extraídos daquele país, mas a população não tem acesso a estes bens todos. E vou pedir um terceiro leitor ou leitora para um terceiro texto, Sonny Labouton, se houver algum voluntário, é uma poeta congolês que pertence aos dois congos e ele escreve congo com capa para não se fazer a diferença entre a república do congo e a república democrática do congo. É que é ele? É que é ele? É o que é ele? É o que é ele? Eu não sei, é o que é ele de Sonny Labouton, sim, mas em português, eu não sei como. Senhoras pessoas do norte, seu desenvolvimento nos nos custa caro demais. Chegou a hora de mudar esse desenvolvimento. Vocês não têm mais ouvidos para escutar isso, não têm mais olhos para ver isso, não têm mais sonho para encarar isso. Mas nosso dever é dizer, com toda a força que nos resta, que já basta terem-nos roubado cinco séculos. Como estivemos esperando pela queda do muro de Berlim, esperamos a queda do desenvolvimento. O consumo não tem porquê ser Deus. É babaca demais para viver 200 anos. Moralmente, esteticamente, racionalmente e humanamente, a babaquice de vocês é ridícula demais. O barco está fazendo água. Vocês ainda podem fazer ouvidos mocos dentro do cataclismo ecológico. Ainda podem esconder a gangrena econômica e dissimular a dimensão do desarranjo social. Mas a morte do pensamento espreita vocês. O fim do sonho bate à porta, pois o seu desenvolvimento é moralmente insustentável. Suas economias de desperdício são injustificáveis do simples ponto de vista da razão. No triplo plano normal, ecológico e lógico, o Norte meteu o nosso planeta na direcção de um suicídio coletivo. Chegámos a esse momento crucial em que é preciso aprender a reinventar tudo. Os conceitos, as abordagens, os hábitos, os métodos, as ferramentas, as nações, os espaços. Tudo hoje deve ser reinventado. É a única possibilidade que nos resta para evitar o cosmocídio do nosso planeta. A quantificação de tudo os tornou surdos e cegos à vida. Vocês esqueceram que o único sonho que nos resta para sonhar é o da sobrevida de um futuro potável. Soni, Labu, Tansi? Muito obrigado. Letra pernil. Deu no. Carta fechada, Agentes do Norte e companhia. Escrita em 1992, quando os 500 anos da descoberta da América e ano da Cimeira do Rio. Soni, Labu, Tansi sempre ficou terrificado com estas dimensões e ele cria o neologismo de Cosmo. Cosmo. Sinto. E para mim era importante que o lessemos porque é uma maneira de lhe responder, responder ao pelo que ele lançou. Para mim, ter elaborado esta noção de cosmopoética, esta ideia de tentar reinventar tudo e mais alguma coisa a partir de algo que é reutilizado. Não invento nada. Um xamã ou um padre voodoo ou uma senhora de boitino ou um adivinho curandeiro, quando fala com os elementos, estão numa lógica cosmopoética. Os sofis, quando fazem ressonância com os corpos celestes, os astros também entram numa cosmopoética. O problema da ecologia europeia, europeia e, enfim, ocidental, é que é demasiado terrestre e demasiado antropocentrada. Todas as culturas estão sempre em relação com o elemento cósmico. Como diz Bruno Latour, a dimensão brilhante dos seus trabalhos, esta injunção é algo insuportável. Quando estamos na Terra, muitas pessoas na Terra, hoje e no passado, quando estamos debaixo da Terra, precisamos de sair, sair da Terra, sairmos do subsolo, como dizia o Fanon, o xerto que leram aqui na sala. Daí, é isso que me interessa, é esse movimento de conseguir sair, ascender, contando com os outros, envolvendo os ramos, os elementos, nesta ascensão, o apelo até à luz, ou seja, envolvendo uma quantidade de camadas e de estratos, vai da formiga, passando pelos tucanos, até a canopeia, onde temos as flores das lianas, as grandes folhas, que se conseguem abrir, e neste movimento que depois aderja a um trabalho téstil da liana, que também é um trabalho poético, de uma certa maneira, porque permite aumentar a coerência sistémica da floresta. As lianas entretecem os elementos vegetais da floresta e vão até às profundezas, criando vários andares. Não é nada como nos filmes do Tarzan, nada a ver com isso. E é importante, aliás, a perceber isto, há dois dias vimos, 95% das pessoas em França acham que as lianas são cordas e que podemos brincar aos Tarzans, mesmo que não gostem do Tarzan. E é muito difícil perceber qual é a lógica das lianas, que têm raízes ainda mais profundas do que as árvores, e é bom saber isto. Para além disso, depois crescem e fazem verdadeiramente dreadlocks e são aliadas na defesa da floresta em relação a todos os invasores, conquistadores, as lianas, são as verdadeiras defensoras de uma invasão vindoura. Enfim, eu fastei-me um bocadinho da minha intervenção, vou voltar a recentrar-me. Portanto, sim, é isso, a cosmopoética, poética quer dizer o que é produção, fabricação, fabrico, e tentar deixar de reduzir a poética ao ensaio poético a um quadradinho. A poesia está nos contos, no teatro, na aldeia, quando as pessoas interagem, ou ainda na beleza dos gestos da sementeira, a poesia está em todo lado. E a cosmopoética, a sua ideia é que se trata de contribuir para a produção de mundos ou a sua reativação. E é simplesmente isso. E passa por conseguindo, por práticas, por cultos, por exemplo, o convite no Haiti que contribui a formatar um país marrom, um país para além dele. Vou agora passar-vos o teaser de uma criação cardiográfica de uma artista da reunião, a Florence Boone, colaborei com ela na dramaturgia, e retoma as figuras da liana, dos fios de seda, das aranhas, das linhas de vida, de figuras como o macaco, como o animal, porque gosto muito também de trabalhar sobre o macaco que não pode ser trabalhado e visto como a imagem daquele bicho da era colonial, é como cosmologias do ser do reino animal. Animal é a dignidade do sopro cósmico e é o combatente por excelência ao serviço da vida que vai ajudar a rama na sua hipopeia. Enfim, e portanto nada a ver de uma coisa ou com a outra. Anuman. Talvez não o pronuncie bem, diz o orador. Talvez não o pronuncie bem. Não pense que não estrem em algum sentido. Vou sete-se para a vida. Não pense que não é você, porque a informação, você faz um livro, Então, deixa eu desejar um livro, para ter a vida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A justaposição daquilo que aconteceu à retirada desse conteúdo da identidade cultural com os seres humanos que foram levados com os movimentos de tráfico de escravos para os continentes versus aquilo que está a acontecer hoje com aquela tentativa de reinterpretação daquilo que sobrou no continente africano por europeus porque eu acho que é uma contradição tremenda não sei se foi explícito eu também não compreendi completamente não sei se é possível mais sintético eu queria que a parte da comparação é a questão de hoje em dia hoje em dia há aquele movimento de ir buscar as culturas ancestrais pelos descendentes das diásporas africanas e muitas vezes o que se encontra é o oposto trabalho dos arqueólogos europeus que ainda estão muito contaminados pelaquela mentalidade colonial era mais ou menos isso que eu queria dizer bom, estou a ver de uma forma mais ou menos aproximativa isso depois depende aquilo que eu tenho dificuldade em perceber é que a questão coloca em relação às comunidades e aos povos que se encontram nas Américas ou em relação àqueles que se encontram em África ambos, ambos para mim não se pode fazer os dois ambos, porque eles não pensam as coisas da mesma forma de todo existe uma escritora que é bastante interessante é Leonard Omenon porque numa das suas peças eu já não me lembro exatamente qual é o título é uma trilogia Leonard Omenon é uma escritora dos camarões e numa das peças dela vai evocar o mal entendido que existe muito entre africanos, entre astros porque os africanos são muito diversos, como sabem e aqueles que chegam dos Estados Unidos os afro-americanos ou dos Estados Unidos ou então eventualmente do Brasil existem americanos há negros americanos que chegam aos camarões porque antes fizeram testes genéticos e que demonstrou que eles eram descendentes desta aldeia, desta tribo, etc. e toda a peça vai, no fundo ser sobre isto e algo de cómico porque os habitantes dos camarões dizem mas o que é que vem estes gringos estes yanquis para aqui e porque é que nos chamam irmãos eles não são nossos irmãos de tudo o que é que eles estão aqui a fazer de uma certa forma assim que eles pensam e por outro lado os americanos também não compreendem a insensibilidade dos habitantes daquelas aldeias nos camarões portanto, ou seja, são dois espaços em que as coisas não são vistas da mesma forma e por vezes eu eu sou subsasariano através do meu pai apesar de ter sido crescido em África tenho alguma experiência no continente africano e há outros afrodescendentes que nem sequer nunca foram a África uma grande parte da juventude afrodescendente em França nunca foi à África portanto, existem muitas fantasias também eu não tenho essas fantasias porque eu conheço alguns países africanos mas eu eu reconciliei-me com a minha parte africana justamente e quando fui à Guiana e às Américas na verdade depende de que parte da África é que nós somos originários do Tchad ou da República Centro-Africana ainda são o coração das trevas porque são países que ainda estão desintegrados ainda é, aliás, muito perigoso são países perigosos existem checkpoints existem grupos armados existem estradas cortadas existe quase sempre uma guerra civil muito próximo disso não é a cuna matata portanto, é bastante complicado por vezes temos uma história familiar que também pode ser bastante pesada quando se chega eu fui à República Centro-Africana ao país originário do meu pai e era complicado gerir com a família ou seja eu sinto-me muito mais quando eu fiz dei a volta às Américas aprendi muito mais sobre a África porque há uma partilha dos dois países do que propriamente quando me desloquei ao país do meu pai porque uma parte da família dos meus pais são cristãos e no fundo rejeitaram tudo o que é animismo e isso achavam que era um pouco um bruxario alguns até são evangélicos e ainda é pior ou seja perdemos muitíssimo devido à violência colonial porque nem todos os países africanos são equivalentes do ponto de vista colonial a colunização da África Ocidental não tem nada a ver com a colonização que ocorreu na África Central Congo Kinshasa é o país do Macopé portanto 25 anos de reinado do rei Leopoldo II da Bélgica não tem nada a ver e a França que é mais insiduosa também não fez muito melhor na República Centro-Africana ou no Congo Brazaville ou nos Camarões implementou de facto o mesmo sistema de companhias concessionárias companhias clavagistas que de facto iam buscar famílias se não tivessem produzissem borracha suficiente iriam matar a família e o povo do meu país foi deportado como outros países da República Centro-Africana do Tchad ou do Congo para irem construir as vias férreas no Congo Albert Lung que era um jornalista da altura que escreveu Terra de Ebano ele falou da dimensão genocidiária da comunidade francesa na África Central quando se é oriundo da África Central não tem nada a ver com o Benin por exemplo aí houve violência mas não na mesma escala e as estruturas foram melhor preservadas eu quando fui para Guia Guiana e porquê que fui para Guiana estou a falar talvez demasiado depressa eu fui para Guiana Guiana porque aquilo que me interessava eram as comunidades marrones que chamam Buxelengre existem vários povos marrons os Bundi os Saramacá são comunidades que constituíram ao longo de fugas coletivas durante as plantações e que acabaram depois para se refugiar na floresta no Suriname onde existiam holandeses e criaram comunidades com construção de casas de pirogas e também defenderam a sua própria língua de fugitivos tornaram-se perdedores existem narrativas do capitão de Sidman por exemplo que era um capitão de Sidman que conta cinco anos de guerra contra as comunidades marrons do Boni o Boni era um líder marrom como zumbi no Brasil que era um radical e queria destruir por completo o sistema esclavagista os holandeses fizeram chegar ali tropas de toda a Europa várias milhares de homens e isto obrigou os Boni a irem de refugiar-se para a Guiana francesa e estas comunidades eu estou aqui um pouco a afastar mas estas comunidades marrons são totalmente desconhecidas em França porque a narrativa dominante da litografia francesa é Schellscher ou seja a valorização daquele que vai assinar decreto da abolição da escravatura e que permite um pouco inocentar a antiga potência esclavagista e é por isto que eu fui inspirar nos marrons nos marrons do Benchengue de Guiana e eles ainda veneram Yen que também se encontram no Congo e noutros países africanos em que de facto a urna vai circular por toda a aldeia e vai se interrogar o mortal ou seja existe o defunto existe uma série de rituais que existem que foram transformados mas não é uma clonagem porque eles inventaram algo de completamente diferente mas com base em memórias que foram ainda assim conservadas por exemplo o escondite cidades de trabalho que eu vi em Haiti isso eu não vi na República Centro-Africana porque a violência colonial destruiu tudo isto há muitas coisas que foram mais bem preservadas nas Caraíbas ou na Colômbia ou no Brasil do que propriamente no continente africano isto não é válido para tudo mas muitas coisas e depois temos a forma de ver as coisas também quando se é cubano no Palau-Monté que é um dos cultos e uma das religiões afro-cubanas e existem em Santa Aria mas também outras no Palau-Monté que é da ascendência Brantou os paleiros não veem sabem que os seus antepassados foram deportados mas não interpretam isso como uma alienação como uma perda para eles há uma canção que diz eu conga mandalê eu conga mandalê portanto vai neutralizar o branco porque quando eles fazem a cerimónia vão no fundo ali atar as quatro cantos que era proteger aquele bairro ou a casa em que vai ocorrer esta cerimónia por isso é que eu falo de refúgio refúgio é criado não é algo apenas de material e eles dizem nesta cerimónia cabeça congo eu pronuncio mal a cabeça do congo atravessou o oceano ou seja não foram corpos não foram peças de ébano foram cabeças foram líderes espirituais foram portanto ferreiros foram mestres de armas enfim foi conhecimento para eles a deportação não é apenas uma história de humilhação e de trauma mas é a expansão da cultura do congo e portanto eles vivem vivenciam-no assim não se trata de negar o trauma mas não ficar numa posição de vítima e afirmar também o nosso poder e quando vamos ao congo square na new orleans é a matriz da cultura do jazz e relativamente à cultura do jazz não há uma relação John Cage que nunca reconheceu a sua improvisação um improviso dos músicos de jazz tudo isto encontra-se na América e porquê? porque os primeiros que contrapassaram a eternidade foram precisamente estes deputados que se encontraram ali sem nada de facto e que eles não pensam ah eu tenho de respeitar a tradição não tem os martelos tem ali a sua forma de fabricar as casas de construir as casas tem a casa tem a forma de preparar o mandioca dos indios eles vão inspirar tudo isto e vão misturar com aquilo que lhes resta da sua memória e quando o Eduard Lisson fala do migrante nu eles não estão assim tão nus porque os que desembarcam nos portos em Cartagena em Cuba no Haiti em São Domingo tem as carificações tem uma escrita no seu corpo tem uma boa parte da sua vida que encontra nesse relevo acidentado existe ali o traço da sua humanidade e é o primeiro suporte de facto é o primeiro suporte para não cair na zombificação a zombificação é o facto de ser reduzido apenas a um corpo como máquina é isso o zombi é a figura inversa do bruxo mas a contrapologia voodoo é um discurso que vão preferir os escravizados sobre a mecânica do capitalismo que os transforma em mortos vivos porque os brancos não lhes basta fazer trabalhar vivos mas querem que também mortos trabalhem a morte no próprio vivo de uma certa forma ao seu sonho é retirar a consciência a memória para que nada resista ao seu comando estou a esquematizar mas para além destas carificações desta escrita no corpo que é o primeiro suporte da resistência existe também aquilo que eu chamo a tatuagem rítmica no continente africano tudo se organiza em função dos ritmos seja o ferreiro as cerimónias a forma de pilar os cereais tudo tem ritmos e as divindades também não precisamos de livros a cada divindade corresponde um ritmo e portanto basta afastar-se da plantação arranjar uma pele de cabra ou seja o que for e reativam-se as memórias a cosmologia e combinam-se as nossas heranças as Big Bo ao Sá do Congo enfim o que importa mas vão reativar o ritmo é uma tecnologia aquilo que pessoas como Sonrat um dos pioneiros do afrofuturismo perceberam muito bem reativar as memórias de resistência através do ritmo e isso é que é cosmopoético a partir dessa reativação vão conseguir produzir cosmos inéditos e hoje lamento muito dizer mas não consigo ver povos comunidades que produziram deflagrações o hipopo o blues a samba a salsa enfim todos os ritmos que ouvimos vem de lá é de lá que vem e portanto vamos ter que ver as coisas como são enfim eu conheço muitas pessoas assim tenho um amigo artista Hawat Tuareg mas nós nunca ele conhece o povo dele e nunca vai apresentar-se ele próprio como uma vítima por orgulho portanto enfim isto afastei-me um pouco da sua pergunta mas penso que são os afrodescendentes que não conhecem o continente deles e que procuram outras leituras da história e a questão sob a influência de uma leitura norte-americana moralista que tem esse discurso e o fomentam e que ao fim e ao cabo como é que é de dizer por exemplo uma pessoa Leonard Owell o verdadeiro o fundador do raça afarismo não apelou para voltar para a África a África cria-se logo no Brasil por exemplo as comunidades humanas aqui de Lombo é pequena Angola ou pequena Guiné no Haiti e o pequeno Congo no Panamá e foi o que fez uma pessoa outro exemplo Leonardo Owen na Jamaica ele contrariamente a Marcos Gavi que conhecia e que tinha feito o volta ao mundo trabalhou no canal do Panamá depois foi para os bananais da Costa Rica na Rússia etc esteve em contato com os anarquistas e panafricanistas na América e a partir daí fez uma leitura marxista anarquista e panafricana da Bíblia tornando a Bíblia uma arma de combate onde todo o sistema de Babilónia é um sistema de exploração alienação etc e criou a primeira comunidade de Barraza Farhan o pináculo na Jamaica em 1940 que criou tantos problemas porque produziam eles próprios tudo antes dos zapatistas que hoje conhecemos a tal ponto que queriam produzir a sua própria moeda e foi aí que as tropas britânicas destruíram ou sediaram essa comunidade que se difundiu por toda a Jamaica portanto há outras referências que as referências norte-americanas e eu aqui não falei disso também por falta de tempo várias referências preferia escolher outras referências e aquilo que me ajudou a pensar a perspectiva das resistências que não são assim tão vencidas há um provérbio que diz que enquanto os leões já não tiverem os seus historiadores as histórias de caça serão sempre vantajosas para os caçadores e eu defendo a perspectiva e o ponto de vista do leão e é a partir justamente de coisas como a música o candomblé e essas cerimónias é que temos uma cosmologia e a dança a música são artes da memória porque olha a divindade do vento anda a toda a velocidade formando turbilhões outras divindades que tem um passo apesado e vários gestos uma gestual que acompanha há uma iconografia e um pensamento e uma dança do pensamento desviei um pouco pois parece-me que justamente o terreno é uma malha extremamente complexa e densa e penso que a resposta foi muito boa mesmo assim se tem este papel muito ingrato de olhar para o relógio vou apesar de tudo embora estejamos prestes a fechar eu gostaria de deixar mais algum espaço para uma ou duas perguntas pedindo-lhe que seja talvez um bocadinho mais sintético no caso e haver outras perguntas e outras partilhas e depois peço-lhe respostas mais sintéticas embora fosse um prazer podermos ficar aqui muitíssimo mais tempo vamos recolher duas ou três perguntas mais rapidamente já não sei quais são as minhas perguntas ouvindo as respostas então eu gostaria de te agradecer infinitamente de esta questão eu gostaria de te agradecer infinitamente de esta questão de esta conferência muito obrigado pela conferência eu não consigo construir as minhas perguntas já estou emergida naquilo que disse e não consigo elaborar uma pergunta um pouco como uma visão que ainda não está suficientemente clara há um mês estive nas oficinas do pensamento em Dakar portanto também o vi e tudo isto está a virar de cima portanto acha que descarrelei um bocadinho mas não é grave o facto é que vim e voltar a ouvir e gostaria talvez de perceber um bocadinho melhor o conceito se é que ainda é um conceito uma vez que estamos numa visão jamanista talvez já não sejam conceitos a criolização e o que pode explicar a forma como a vê porque sair do subsolo quer desenvolver essa visão da criolização é saindo do solo ou do subsolo para ver se entende melhor quando disse que o escravagista era o bruxo acho fabuloso ter dito isso muito obrigado e isso foi escrito por si ou existem referências bibliográficas para essa visão ou foi algo que disse agora terceiro aspecto o autor Benjamin quando diz na história nada está perdido e basta uma forma de contar mas não somente contar é preciso uma memória reativar a memória memória de resistência um refúgio a criar cosmopoéticas portanto será que contar qualquer coisa é suficiente como diz Walter Benjamin e qual é o nome do pintor que trabalha os mapas existe aqui outra questão que é a frente já era o tempo boa noite obrigado pela apresentação na verdade tenho várias questões mas o tempo está pouco mas vou tentar resumir a primeira questão tem a ver exatamente com o pan-africanismo eu interesso pelo pan-africanismo trabalho com o pan-africanismo e queria saber qual o seu pensamento em relação a isso e se o pan-africanismo pode ser pensado como um lugar último o pan-africanismo no seu sentido amplo não estou a falar do pan-africanismo instituições enfim como um lugar último do refúgio e como a proposta para além da fuga para além da fuga nós temos o pan-africanismo que nos propõe um lugar de futuro mas um outro futuro não sei se foi percebido mas enfim é isso a outra questão tem a ver com a questão da língua porque o Edouard Glissant já não me lembro em que livro fala de la trace ele dizia que la trace é alguma coisa que fica no caminho que os visados não é os escravizados conseguem não os perseguidores conseguem ver mas eles não conseguem ler só os escravizados só os destinatários daquela mensagem é que conseguem perceber o significado a mensagem para onde ir não sei se me faço perceber e a minha questão em relação a língua é como pensar as línguas uma vez que nós temos tantas línguas umas ditas coloniais outras ditas maternas e etc nesse processo de fuga não é como é que as nossas línguas podem ser também reservatórios de mensagens codificadas para um outro espaço e se pensarmos agora no Solinka para uma terceira dimensão um outro espaço e tempo e a última pergunta tem a ver com não sei estamos num mundo onde tudo que as pessoas negras fazem tem um mercado não é desde a performance às artes o capitalismo é tão plástico que ele está muito apto a também receber as coisas que nós produzimos inclusive a criar um espaço de fuga para nos dar uma ilusão de que fugimos e podemos pensar agora por exemplo se calhar o Matrix e quando nós vamos a espaços espero que a pergunta seja mesmo percebida a espaços onde há uma branquitude que não se nomeia mas que procura tirar notas que procura mapear cartografar tudo aquilo que nós produzimos para depois ir escrever e etc enfim como é que é possível como é que é e sabemos que tudo o que pertence tudo o que nós produzimos é para o mundo isso é enfim é um saber mas como é que nós podemos de fato pensar uma real fuga num mundo onde há tantas armadilhas e tanta previsibilidade de onde nós podemos ir e não ir não sei se é uma pergunta muito percebida mas é basicamente isso e só uma última coisa porque eu acho que há questões que as pessoas fazem e que não nos pertencem são questões que pertencem às pessoas e uma dessas questões tem a ver com a oposição que se faz entre os afrodescendentes e os africanos que existe que é diferente e que existe isotização claro que existe como tudo mas eu sou cabo-verdiano cabo-verde são um conjunto de ilhas tal como a Martinica e etc e os cabo-verdianos que são africanos no continente africano também não conhecem a sua história não só não conhecem a sua história obviamente que estou a generalizar não conhecem a sua história como recusam ver-se enquanto africanos mas não são afrodescendentes e acho que pensar a questão do retorno já vamos terminar que é interessante pensar a questão do retorno não como um retorno físico mas uma coisa dialética epistémica poética de que forma é que a diáspora pode voltar à África de várias formas mas também de que forma é que a África pode voltar a essas Áfricas que você disse que está nas diásporas uma coisa dialética não sei se mas obrigado pela apresentação talvez começar pela questão da criolização uma vez que é comum as duas intervenções confesso-vos que confesso-vos que já não utilizo muito o termo criolização pelas razões que o senhor que acaba de intervir disse porque é um termo que hoje em dia nomeadamente em França é recuperado para fins bastante duvidosos e temos a tendência a transformar a criolização uma espécie de world music aquilo que está ou funciona a pari-passo com o neoliberalismo cuja característica é transformar tudo em produto ou mercadoria não apenas os africanos mas o mundo inteiro o mundo inteiro é transformado em mercadoria seja a bíblia ou a pornografia vai tudo dar ao mesmo mas isso ainda é pior quando pertencemos a regiões que foram subalternizadas ou comunidades que foram subalternizadas já porque têm muito menos o controle sobre aquilo que está a acontecer dessa apropriação a capitalista e da maneira como vai alimentar a máquina de produzir porque estamos numa lógica de capitalismo cultural e desde há muito não é de agora por isso quando falo do subsolo desde a mim de outra é que a criação só faz sentido se falarmos do buraco a fundo se falarmos da criação num espírito em que toda a gente já pertence ao sistema mas estamos a despossuir porque a crialização só faz sentido se a pensarmos como uma subversão é uma versão produzida a partir do subsolo do subterrâneo e precisamente o crioulo é interessante o processo de criolização de invenção das línguas crioules a partir da língua do dono é essa situação porque o problema é em português não há uma diferença entre fuga que envia as versões criadoras da música do barroco mas que podemos encontrar nas músicas africanas portanto quando falo de fuga não é fugir para a frente mas levar empurrar para fugir e é também de desviar a língua do dono eu falo do sussurro num dos meus livros ou seja transmitir uma mensagem de tal forma que não possa ser interceptada pelo dominador e nesta torção da língua do dono e a Liana também me ajuda a pensar nisso porque a Liana está sempre em a torção distorção como um jogo de Hendrix com a partitura de Linn que transforma aquilo na outra coisa a verdadeira criolização para mim é isso ou seja vamos a utilização a língua do dono para fins diferentes dele portanto aqui não há sincretismo candomblé santanheba voduba não são religiões sincréticas metade metade da Europa África não nada disso são religiões que utilizam a camuflagem e a marunagem ou seja produzir o seu próprio desaparecimento utilizando elementos europeus americanos etc mas com outros fins do que os fins aos propósitos do dono para servir um espírito ou uma determinada africanidade não é uma produção de África mas com vista a outra relação com o mundo que não é a relação da Europa com o mundo e portanto a criolização para mim só faz sentido nessa perspectiva nesse âmbito e já é uma fuga quando por exemplo vemos uma pessoa a rezar à frente o arcanjo Gabriel está a rezar diante da Dambalá uma nossa divindade e o jogo já está no olhar e isso não é apenas uma fuga porque é uma família mística é uma lógica de sociedade secreta furtiva de uma certa maneira que vão estar na base daquilo que irá cimentar os coletivos que levarão a insurreição a de São Domingo ou podemos dar outros exemplos e o Crump é a mesma coisa o Crump não sei se estão a ver essa forma que nasce depois dos mutins de 92 em Los Angeles após Rodney Quinto ser batido depois desses mutins há uma juventude negra e latino-americana deixa de poder falar e portanto as pessoas vão expressar-se através da torção da cara e o trabalho sobre as afeições distorcidas e isso leva também à dor ao riso e ao riso que faz com que não possamos ser assimiláveis o Crump já está a ser reutilizado pela Babilon mas sabemos isso e a maronagem não é estar fechado numa posição quando a lua da cosmopolítica do refúgio irá ser recuperado como aconteceu quando falei disso em Senegal no Senegal uma oficina sobre o vivo mas não se fala daquilo que necrosa o vivo como outras cadeias que são subsidiadas pelo grupo Bolorria como a Ucrânia aquilo que meiaça é a abertura de maior mina de urânio no Níger e não se fala de todas as tribos atuar cuja vida está destruída os territórios completamente devastados e o Estado nigeriano a que os oprime com o apoio da França e tudo isso e portanto eu estou a desviar eu sei e tenho que voltar à pergunta nem sei se vamos ter tempo para responder a todas estas perguntas porque ainda temos esta pergunta do panafricanismo bom para mim os marrons foram os primeiros panafricanos os marrons não só os marrons de uma forma geral as culturas agriolas que se constituíram são panafricanas efetivamente porque temos Iboa o Sá Mandim que reúnem as heranças e práticas que são suas e criam mundos afrodiaspóricos diferentes afrocolombianos afrobrasileiros e consoante as regiões são situações completamente diferentes mas são panafricanos para dizer que africanares na América são vertentes do panafricanismo e faz-se essa referência a uma origem perdida no facto de quando saem quando fogem entre aspas não é apenas uma fuga também é uma retirada estratégica quando saem para a floresta é para desdobrar novos mundos e criar uma terra dos antigos aquilo que define um escravo aquele que foi escravizado é que o dono seccionou as suas linhas de vida e tem a sua linha de vida nas mãos e pode matá-la a qualquer momento portanto a utopia que leva aqueles que fogem para a floresta para reconstruir sociedades é que quando chegam criam uma terra dos antigos para criar e recriar linhagens e dominarem o seu próprio a sua própria história portanto o pan-africanismo começa aí para mim e é por isso que são os africanos como Sangorre e outros que irão aderir ao pan-africanismo com os afrodescendentes entre aspas das Américas nesta relação e há também uma troca os africanos enriquecem aqueles que estão do outro lado e vice-versa e de facto a pergunta quando falo de afrodescendentes penso mais no caso francês é claro que os cabo-verdeanos aqueles que vivem em cabo-verde não são afrodescendentes porque são têm ligações à Europa branca americana ao passo que eu o facto de não estar em contato com as realidades do continente do continente e vai-se idealizar de forma positiva às vezes mas às vezes nem sempre é positivo aliás porque esquecemos a complexidade e por exemplo preto e branco percebe-se nos Estados Unidos ou na Europa mas quando estamos no Congo Senegal etc é muito mais complexo do que isso não é meramente preto ou branco mas vários matizes do preto e preto vale mais do que outro portanto não há uma hierarquia propriamente dita mas é importante termos o cuidado de ver como é que as situações nos levam a pensar as situações de outra maneira mas não significa que haja muros ou seja cada um tem de respeitar a singularidade do outro às vezes posso chatear-me com africanos que têm uma visão caricata dos antelhezes e isso é normal cada um tenha a sua perspetiva lamento mas vamos ter que fechar a discussão e o debate de hoje até aí eu tinha imensas perguntas por fazer mas há muitas questões que mereciam amadurecer porque o terreno foi extremamente vasto portanto um grande obrigado pela apresentação muito obrigado pelo vosso acompanhamento e peço desculpa pelas minhas pelos meus desvios vá lá ter ido mais longe do que as perguntas muito obrigada e